Que triste vida leva o pobre do chofer Trabalhando de noite pra sustentar a mulher Pela cidade ele só vê confusão Aqui não pode entrar, ali é contramão E essa gente diz que a vida é malandragem Mas o pobre do chofer é só no freio e na embriagem Pela noitinha seu corpo vira bagaço Vai direto para a sala, quase morto e cansado O nosso povo quase sempre anda tonto É o primeiro a dizer que o chofer dorme no posto Não vê a faixa e faz atrapalhação Quando leva uma trombada, mora sempre na razão Vida apertada no duro de suportar Quando chega o fim do mês, tem as lutas pra pagar Até dormindo o chofer tem a sobração Pegando na patroa em sangue e direção Que triste vida leva o pobre do chofer Trabalhando de noite pra sustentar a mulher Pela cidade ele só vê a confusão Aqui não pode entrar, ali é contramão E essa gente diz que a vida é malandragem Mas o pobre do chofer é só no freio e na embriagem Pela noitinha seu corpo vira bagaço Vai direto para a sala, quase morto e cansado O nosso povo quase sempre anda tonto É o primeiro a dizer que o chofer dorme no posto Não vê a faixa e faz atrapalhação Quando leva uma trombada, mora sempre na razão Vida apertada no duro de suportar Quando chega o fim do mês, tem as lutas pra pagar Até dormindo o chofer tem a sobração Pegando na patroa em sangue e direção O nosso povo quase sempre anda tonto O nosso povo quase sempre anda tonto É o primeiro a dizer que o chofer dorme no posto Não vê a faixa e faz atrapalhação Quando leva uma trombada, mora sempre na razão Vida apertada no duro de suportar Quando chega o fim do mês, tem as lutas pra pagar Até dormindo o chofer tem a sobração Pegando na patroa, pensando que é direção Tchau! 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 Tchau!